Caminhos Alternativos Apresentação Fabiola Cidral e Pétria Chaves Pilares da Vida A discussão do amor, do desejo, da paixão, até que ponto conseguimos ser sinceros com o que realmente sentimos? O moralismo, o julgamento, a condenação O ser mulher versus o feminismo, versus a fidelidade, versus a traição Nelson Rodrigues tachava Não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo Será que é possível? É, o nosso papo de hoje é com o filósofo que releu Nelson Rodrigues Olhou para a sociedade, o que será que ele sentiu, Fabiola? Pétria, estou aqui em mãos com essa polêmica que ele acaba de lançar A filosofia da adúltera Ensaios Selvagens Quem é ele? Luiz Felipe Ponder Bom dia, professor Ponder Bom dia, meninas Quer dizer que não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo? Isso é o nome de um volume recém-publicado do Nelson Quando ele assinava uma coluna no Diário da Noite chamado Mirna Que ele assinava como uma mulher E é justamente esse tema, esse moto Não se pode ser feliz Quando você ama, você nunca é feliz Eu acho que ele tem grande parte de razão nisso Porque quando você ama, você meio que se perde Ou você investe demais E tem uma coisa que assim A pessoa que você ama Estou falando de amor romântico, claro É justamente aquela que tem a maior facilidade de infernizar a sua vida Às vezes você olha uma pessoa e diz Ela é tão legal, você é tão boa ficar com ela Ela parece uma menina inteligente, legal, equilibrada Mas não é ela que eu estou afim A que eu estou afim é aquela que enche o meu saco Me deixa nervoso Tem o dom de falar aquilo que eu não quero ouvir naquela hora É sempre assim É, mas aí a gente também cai na mesma coisa Não existe felicidade completa, né? Não existe felicidade o tempo inteiro Então é isso que torna tudo tão interessante? É, não, eu acho Eu não tenho nenhuma dúvida que é isso que torna interessante E para o Nelson também Quer dizer, o Nelson via uma coisa na época dele Que eu acho que se ele estivesse vivo hoje Ele ia dizer, eu não avisei, eu não avisei Que era uma certa mania de curar a vida, sabe? De querer que a vida seja perfeita Sabe gente bem resolvida Ou eu tenho medo ou eu não gosto de ficar junto Gente bem resolvida Que não tem ciúme Sabe esse papo de uma relação boa É uma relação onde os dois se respeitam Se respeitam naquelas Porque se você respeitar muito ela ou ele O tempo inteiro você não faz nada, né? De repente ela até pede Ai, meu Deus, me arrume alguém que não me respeite tanto Mas é, quem vive relacionamento sabe que é isso É o perigo do tédio, né, professor? Agora é uma coisa também E aí até usando também um jargão do Nelson Que é a vida como ela é A gente se distanciou dela Até por vontade de se colocar dentro dessas caixinhas De ter o par perfeito E aí mistura tudo, né? Com moralismo Com projeção Como é que fica essa história Desse distanciamento da vida como ela é? Olha, acho que essa questão assim Sem dúvida a gente se distanciou Talvez hoje seja mais difícil fazer a vida como ela é Do que o Nelson Do que na época do Nelson Se distanciou porque muito do pensamento público Da arte, literatura, filosofia Essa coisa pública aí Ela acabou ficando muito pautada Pela ideia de que o pensamento tem que reformar o mundo Então, se antigamente, por exemplo Falar que uma mulher enlouquece por um cara E perde a cabeça Você achar que isso era coisa do demônio Hoje você vai achar que é porque ela não é emancipada Ela não fez terapia direito Ela não leu o livro libertador direito Então o moralismo trocou de lugar Antigamente o moralismo era coisa da igreja, sei lá No mundo ocidental do cristianismo, grosso modo Hoje o moralismo está na mão daquelas pessoas Que querem que os outros não tenham afeto Não façam bobagem Ou seja, a ideia de, por exemplo Uma mulher completamente emancipada e feliz Que o tema do livro é basicamente mulher O Nelson dizia que Quando ele era repórter policial Quando a vítima era uma mulher O assassino era uma mulher Tudo era mais colorido Mais dramático Agora, a consequência disso, Ponder Por exemplo, já que ninguém consegue A vida como ela é As pessoas vivem essa falsidade De felicidade empacotada Isso tem uma repercussão imensa Na infelicidade das pessoas Tem a ver aí com o aumento da depressão Tem a ver aí com um monte de coisa ruim Que está acontecendo? Então, eu acho Não dá para exatamente falar de modo estatístico Mas assim Fingir que a vida não é como ela é Torna a vida ainda pior do que ela é Que é o que você perguntou E não tenha dúvida Porque as pessoas ficam fingindo Por exemplo, há pouco eu conversava Numa sala de aula A gente estava discutindo um assunto lá E aí algumas meninas levantavam a questão De se hoje as mulheres Não são muito mais felizes sozinhas Isso é típico marketing Ninguém é feliz sozinho Só quem tem muito problema Então assim Normalmente as pessoas querem parceiros Então olha aí a vida como ela não é Como é que a vida não é? É dizer que hoje Você tem mulheres independentes Que ganham dinheiro e estão felizes sozinhas Isso não é verdade Por quê? Porque as pessoas normalmente procuram parceiros Mulheres e homens Mas surge uma espécie de marketing De ficar dizendo que está todo mundo bem Feliz e sozinho Quando é mentira Então a vida como ela é É o quê? As pessoas estão sempre procurando amor E estão sempre mais ou menos infelizes Sempre mais ou menos insatisfeitas E quando você não pode falar disso E tem que fingir que não é assim É mais um fardo Resultado, tem que falar no consultório do psicanalista Que cresce um número cada vez mais De consultas e de problemas É graças a Deus Para quem trabalha nisso Tem mercado E aí você fala no momento do livro Que a adúltera do Nelson É um dos arquétipos essenciais Na representação da raça humana E aí eu queria falar também desse tema Da adúltera Mas nesse sentido das paixões De você viver realmente as suas paixões Essa busca do humano Talvez pelo amor Ou pelo sentir É não A adúltera é um arquétipo Tem até uma Uma citaçãozinha do Nelson No começo Pequena Que ele fala A adúltera e o suicida Passam juízo sobre o mundo O suicida não é minha questão No livro A adúltera é um arquétipo Justamente dessa imagem De que o ser humano Se perde nas paixões Ele se perde no desejo Ele tem um desejo infinito Que nada consegue satisfazê-lo Ele é um ser meio caótico Eu conto uma história do Nelson Que cada ensaio O aforismo É fruto de uma reflexão A partir do Nelson Então ele contava Que uma vez ele virou Para uma mulher Que era super bem casada O marido era ótimo E o Nelson costumava dizer Que todas as qualidades Que fazem de um homem Um grande homem Não cabem no bom marido É incrível Então Isso é a mais pura verdade Mas assim Isso não significa Que você tem que transformar Isso numa militância de ONG Vamos fazer os maridos Terem boas qualidades ou não Isso é uma discussão artística Ele está falando de arquétipos Então assim O cotidiano Normalmente pede virtudes Que são pequenas Repetitivas E que não cabem Num grande homem Quando ele está falando de marido Então assim Ele conta a história De uma mulher Que era super bem casada Com um desses bons maridos Bonito Bem de vida E ela Começa a ter um caso E aí o Nelson Provavelmente em uma criação Na cabeça dele Ele fazia esse tipo de ficção Assim pontual Ele pergunta para ela Mas por que você fez isso Minha filha E ela diz Ah um dia Eu vi uma brotueja Na pálpebra dele Eu não suporto Homem com brotueja Ou seja A outra se cansa do marido Que faz barulho Quando está na sopa Né Então assim O que ele quer dizer Ele quer dizer Que o nosso afeto Ele é meio randômico Ele é meio caótico E a gente acaba sofrendo Por causa disso A frase que ele citou Só para a gente pontuar Aqui na abertura do livro Para mim Há uma nítida relação Entre a adúltera E o suicida Aquela que trai E aquele que se mata Estão fazendo Um julgamento do mundo Só um detalhe Né Petra Ele Dedica o livro A todos os infelizes Do mundo Você é um infeliz? É Eu acho que não Porque veja Eu escrevo uns livros desse Vendo Discuto Dou um monte de aula Não Mas assim Eu acho que nós somos Todos meio infelizes No sentido que a gente é imperfeito A gente não consegue fazer direito O que a gente quer Às vezes eu acordo muito mal Às vezes eu acordo muito bem Às vezes eu estou super mal Entro numa aula Dou uma aula Esqueço que eu estava mal Aquele problema desaparece Tem dias que Eu acordo de manhã Achando que vai tudo dar certo Lá pelo meio dia Dá tudo errado Eu precisava que uma pessoa Fizesse uma coisa e não faz Então a infelicidade É um mar Que a gente está sempre nadando Nela O tempo inteiro Batendo E assim É como se a infelicidade Fosse quase o mais fácil Para você não cair nela Você tem que ficar voando E não é a mesma coisa Que a felicidade Na mesma proporção ou não? Olha eu não sei Eu acho que a infelicidade É maior E aí eu falo um pouco No sentido estrutural A gente vai envelhecendo Vai perdendo um amigo Morre Fica doente Tem frustração Traição Nesse sentido Que eu acho que é É mais fácil ser infeliz Fora algumas pessoas Que durante o tempo Dão muita sorte Pessoas que meio Parece que tem a graça Agora Quando eu falava Essa coisa de nadar Ou voar Contra a infelicidade É porque a infelicidade Parece que é meio Como a gravidade Se você não se mexer Você cai nela Entendeu? Você começa a ficar insatisfeito Você começa a achar Que aquilo não vai dar certo E aí você acaba Tendo que tomar um remédio E eu queria falar com ele Também Fabíola Sobre um dos pontos Que são polêmicos Eu acho que nessa história Também de falar Até do feminismo Que você já tocou aqui Numa passagem Que você fala Ou está relendo Também o Nelson Que a revolução sexual E a emancipação feminina Tornaram a mulher De certa forma Monótona e obsoleta E aí eu fiquei refletindo Sobre isso Até E aí assim Como é que você vê Essa história Também Das mulheres Que estão mais infelizes Muitas vezes E que talvez até Não estão encontrando Seu papel Entre ser mulher E ser a profissional E ser assim Que é um drama também Desse momento Que a mulher vive Eu diria o seguinte Primeiro Uma coisa que impacta No texto do Nelson E no meu Comentando o Nelson Ou não normalmente É porque Os homens Heterossexuais Meio que pararam De falar sobre mulher Com medo As mulheres reclamam Que os homens Estão todos meio frouxos Sem atitude Sem pegada Mas o que eu quero dizer É assim Pararam de falar Com medo De uma certa patrulha E quando você lê O Nelson Por exemplo O Nelson É uma literatura Super apaixonada Pela figura Da mulher E quando ele está Falando lá Nos anos 60 70 Sobre a revolução Sexual E emancipação Ele está pensando Mais no fato De que o quão Isso geraria Formas de solidão Ele não está dizendo Que a mulher O homem Sempre foram felizes Está fazendo Uma comparação Ele está apontando Que o desenvolvimento E essas questões Estão dentro Do que ele chama Desenvolvimento De alguma forma Desumaniza o homem Querendo fazer Com que ele seja perfeito Quando eu falo Esse tipo de coisa Hoje Eu já estou Em outro momento Eu estou no século 21 Algumas décadas Depois do Nelson E constatando Que assim Continua Os homens Hoje têm mais medo Ainda de falar Medo de que xinguem Ele disso Daquilo Daquilo Porque na realidade Isso é relativo A maior parte Dos leitores Que se comunica comigo É mulher E elas Me leem Muito E conversam Comigo Me contam Coisas incríveis Que a gente vai Conversando via e-mail E isso Inclusive alimenta Minha própria escrita Ou seja A maior parte Das mulheres Não mente Sobre isso Quem mente É a militância É a militância Que mente Que fica querendo Projetar uma ideia Que está tudo bem Está tudo bem resolvido Quando eu falo Essa coisa da obsoleta E da solidão É porque E eu ouço isso Em sala de aula Quando eu discuto isso Com alunos De 18, 19 anos Muitas vezes Os meninos Eles ficam Com medo Das mulheres Achando que as mulheres Não são mais mulheres Não são mais capazes De amar De viver com eles De estar com eles juntos E que estão até na competição Numa competição Muita competição E desumaniza Isso por causa do feminismo Do movimento feminista Então eu acho assim O feminismo Ele é fruto do capitalismo Como tudo que a gente tem hoje Como produto É como produto Ele é gerado A partir da necessidade Que você teve Num dado momento De gerar a gente Mão de obra Trabalho O dinheiro É um enorme Destruidor de hábitos E criador de outros hábitos E aí Essa luta feminista Fez com que a mulher Deixasse de ser feminina? Então Em algum grau sim Eu acho assim O feminismo Por exemplo Às vezes eu escrevo Num livro Eu não lembro se tem coisa Mas eu digo assim Em delegacia de mulheres Em salários Eu acho que é Super importante E o Nelson Tampouco era contra isso O Nelson nem estava Discutindo isso pontualmente Eu acho que a gente Tem que fazer diferenças A discussão com o feminismo Em um livro como esse Descedente do Nelson É a discussão do feminismo Como às vezes eu digo Que entra embaixo Dos lençóis Entendeu? Que fica querendo Definir O que seria Uma sexualidade correta É agora Eu acho É aí que está É engraçado No livro aqui A gente está com o livro Do Pondê A filosofia da adúltera E ele fala aqui Uma mulher interessante Que é bem nesse ponto Mulher obsoleta O que seria Uma mulher interessante? Ele fala assim Olha Mulheres belas na mídia Acabam por nos entediar Assim como todas aquelas Que vivem graças À indústria da beleza E aí o que é Uma mulher bonita Uma mulher bonita Dispensa manuais Diz aqui O silêncio E a reverência Bastam E o desejo Que pinga sobre ela Se você der sorte É claro Claro Porque ela pode Não dar a mínima bola Para você O que normalmente acontece Ela nem percebe Mas esse trecho Fala justamente disso Quer dizer A mulher interessante Não é necessariamente A bela Isso é bem Rodriguiano Que ele falava Que as mulheres Estavam se mostrando Tanto A beleza Tanto Que todo mundo Ia ficar Como ele chamava Na época Hoje ele não poderia Falar assim O homem que vendia Grappete Que normalmente Era afrodescendente E portanto Ele usava A expressão O crioulo Do agrappete Hoje a gente tem A mulher morango Então O crioulo Do agrappete Era o cara Que só estava Preocupado em vender Grappete E nem olhava Para a mulher Linda e gostosa Que estava do lado dele Ele estava cansado De vê-la É isso que eu estou Dizendo aí Que a mulher interessante E ela está Muitas vezes longe Dessa mulher Que é perfeitamente Bela Sabe Que é de uma beleza Tão plástica Que chega cansa E aí Para a gente também Amarrar a Pondê Que é a história Do tédio Como é que é Fugir desse tédio Dessas imagens Criadas Dessa mulher artificial E dos homens Que tem medo disso O tédio do corpo Que também você fala Muito no livro Que eu acho Que é uma busca Para sair desse tédio Você conseguiu Encontrar alguma solução Para isso? Olha Pensando A solução Não sei se encontrei Mas eu acho Sempre que até hoje Eu sou uma pessoa de sorte Não posso muito Reclamar da sorte Mas assim Responder para você Rodriguianamente Eu diria para você Assim olha O Nelson dizia E eu cito isso No livro em algum lugar O desejo também Precisa do seu claustro Né Então assim O desejo Não vive só de liberdade Eu acho que esse é o erro E o que o Nelson Percebeu muito bem Essa ideia de que você Resolve o desejo Só tornando-o livre Então você vai Transar com todo mundo Que você quer Você vai afirmar Tudo que você quer Quando na realidade O desejo Ele sobrevive também De vergonha De pecado De culpa Tem coisa mais linda Do que uma pessoa Se sentindo culpada É a vida como ela é É a dútera É isso aí A figura da dútera A vida como ela é Luiz Felipe Ponder É sempre bom conversar Com você Despertar esses desejos Aqui na gente também Dessa vida tão intensa E tão incrível Muito obrigada Por estar aqui Obrigado a vocês Professor Felipe Ponder A gente vai para o intervalo E já volta E já volta Para quem quiser A filosofia da dútera Ensaios selvagens Caminhos alternativos Apresentação Fabiola Cidral E Petria Chaves Fimir E Kuris Firm E Me Edu Firm A Foi Firm Obrigado.